Elimine todos os alvos da A.O. O seu companheiro de equipe foi enviado para o KULAG. Eles vão lutar por uma chance de remodemização. O seu companheiro de equipe está no KULAG. Se sobreviver, ele pode remobilizar. O seu companheiro de equipe foi enviado para o KULAG. Não perdeu. Falo para o KULAG. 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 Estou pesquisando pra A, ó! Você e eu, colega, vamos acabar com isso. Mandando pra casa. Suprimentos prontos pra cometa. Estou pesquisando. Estou pesquisando. Estou pesquisando. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Contrato atualizado. Contrato atualizado. caixas de companheiros encontradas E aí Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Achei um vendedor. Peguem seus suprimentos. 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 Ah! Ah! Tá. Já chegando! Ah! Se tiverem fora da zona, melhor se apressarem. Ah! Vem me ajudar! Ah! Vem me ajudar! Ah! Vem me ajudar! Ah! 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 Suprimentos localizados! Assegurar a posição! Tô indo! Certo! 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 Cali! Cris do Sandro! Certo! Onde você diz? Ataque! Sub-ataque! Tem gás chegando! Zona Segura realocada! Achei um vendedor. Peguem seus suprimentos. Os objetivos atualizados. Vá até a próxima localização. Achei blindagem corporal. Corram! Chequem da zona! Corram! Chequem da zona! Corram! Chequem da zona! Achei um vendedor. Peguem seus suprimentos. Solicitando o voo de Recon Vank entrando na off Molotov, lançado! Aviso, Vank sem combustível, RPB para reabastecer Aviso, Vank sem combustível! Aviso, Vank sem combustível, RPB para reabastecer Vank sem combustível Vank sem combustível Vank sem combustível Embrace as minnjas Vank sem combustível Esse é o Gulag. Sobreviva e você vai poder remobilizar. Agora você só está esperando a sua vez. Prepare-se. Tchau, tchau. 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 Beleza. Tchau, tchau. Beleza. Radear movimento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gás se aproximando, realocando a zona segura. Gás se aproximando, realocando os inimigos ainda em atividade, vamos a caça. Aguenta a dor, está tudo bem. Tá. O vírculo está se fechando! Corram! Cheguem na zona! Porra! Veículo inimigo! Restam só quatro inimigos. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Fui atingido! Fui atingido! Fui atingido! Fui atingido! Fui atingido! Beleza, estamos dentro. Acelerar o movimento. Mentira! Acelerar o movimento! Acelerar o movimento. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri